Nesse vídeo nós vamos fazer um sensor de luz, ou seja, quando escurecer ele liga o LED. Então para isso nós vamos usar um sensor de luz, um LED, um transistor 2222A, um resistor de 100K, um resistor de 1K e um resistor de 330. Então vamos lá fazer a montagem. Então vamos agora ver o esquema. Vamos para a montagem. Então a primeira coisa é pegar o nosso sensor de luminosidade, ligar um lado dele no negativo e o outro lado já vamos trabalhar. Ligado do lado positivo dele, nós temos o nosso resistor de 100K. Então a gente liga no positivo. A gente também vai ligar no positivo, no resistor de 100K, uma saída de 1K que vai ligar o nosso transistor. E o nosso LED, nós vamos ligar ele diretamente na saída positiva. Vamos ligar então agora o nosso transistor, as três perninhas. Lembrando que a perna da direita é o coletor, a perna do centro a base e a perna da esquerda o emissor. Então nós vamos ligar primeiro o nosso coletor. O que nós temos que ligar o nosso coletor? No negativo do LED. Então vamos ligar lá. Só que para isso a gente vai passar por um resistor de 330K para proteger o LED. Então eu vou colocar o resistor aqui. Ok, está ligado o LED pelos dois lados. Agora vamos ligar as outras pernas do transistor. Então eu ligo no centro do transistor, na base, a saída de 1K. E no emissor eu ligo diretamente no negativo. Vou mudar aqui. Eu uso o fio preto negativo e o amarelo para a base. E é isso. E é isso.